O clima é muito, não é isso, não é? Eu não sei de ler. É uma matéria, eu não gostei da escuderia. o 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